Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do novo cartão BRB Card Black Stock Car. Exatamente isso. O Banco de Brasília fechou uma parceria com a Stock Car e lança o seu novo cartão Mastercard Black recheado de benefícios com anuidade mais baixa e com benefícios recheados ao seu cartão novo Mastercard Black Stock Car BRB Card. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né, consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, né, tem o do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, também seguindo a estratégia dele. Eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado por 100 reais de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de 30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. Gente, a BRB Card e Banco de Brasília lançam o novo cartão Mastercard Black. Já está fazendo coleção o Banco de Brasília de cartões Black, não é verdade? Veja os cartões que o banco tem voltado voltado para o público alta renda. Mastercard Black OAB Distrito Federal, Mastercard Black OAB Nacional, Mastercard Black do Flamengo, Mastercard Black Milênio Capital e Mastercard Black Stockar, o novo cartão da Mastercard Black junto ao Banco de Brasília. Agora veja a versão Visa Infinity. Visa Infinity Ana Justra, Visa Infinity Milênio Capital e Visa Infinity Ducks de metal. Gente, a renda mínima para solicitar o novo cartão do BRB Card Stockar Mastercard Black, 10 mil reais, você já solicita este cartão. Anuidade desse cartão, 768 reais para o titular. O cartão vem com um limite mínimo de 10 mil reais implantado neste cartão Black e o limite máximo de 1 milhão de reais. Atualmente os cartões Millennium Capital, Mastercard Black, Visa Infinity dá 4 acessos às salas VIP, VIP Club em Brasília e também acesso ilimitado às salas VIP Club em Brasília também para voos internacionais. Como ainda não está disponível no aplicativo e tampouco no site do banco a informação referente aos acessos, estamos aguardando novas orientações da assessoria de imprensa do Banco de Brasília para poder passar para vocês exatamente a quantidade de acessos. No entanto, se eles forem pelo mesmo sistema do Millennium Capital, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, você vai enxergar aí que você tem 4 acessos à sala VIP do BRB Club no aeroporto de Brasília e você terá acesso ilimitado a acesso à sala VIP internacional no aeroporto de Brasília também. Esses acessos é pelo Visa Infinity e Mastercard Black da conta Millennium Capital. No entanto, provavelmente o Stockcard deve entrar nesse mesmo nicho junto com o Millennium Capital. Além disso, você também terá benefícios junto a Stockcard com este cartão, que é lançamento do BRB, que é o BRB Stockcard de Brasília. Vamos à nota referente à matéria que foi dada ao jornal lá em Brasília. O BRB foi definido como banco oficial da Stockcard. Categoria de automobilismo, no próximo mês, o banco deve apresentar o cartão de crédito exclusivo aos amantes do principal campeonato de corrida da América do Sul. As informações são das agências de Brasília. É um grande orgulho para o BRB fazer parte do Stockcard, a principal categoria de automobilismo nacional e que recebe tanto carinho do público. Desejamos que essa parceria gere grandes frutos e muito entretenimento para todos os espectadores, afirma a presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O BRB, que tem histórico de apoio a diversas modalidades esportivas, é patrocinador dos pilotos Pedro Cardoso e Lucas Forest, representantes do Distrito Federal na Stockcard. O ingresso do BRB na Stockcard é uma conquista muito especial, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stockcard Pro Séries e também das categorias Stockcard Light e Turismo Nacional. Primeiro, porque é mais uma marca importante que chega para fazer parte do evento, tornando o Stockcard cada vez mais um hub de visibilidade. Relacionamento e negócios. É igualmente importante porque é uma empresa que realmente se conecta aos fãs da Stockcard e a proposta de criar o cartão de fidelização é só o primeiro passo de uma longa história de boas oportunidades para os fãs que vamos construir juntos completa Julianelli. A estreia do BRB como banco oficial da categoria acontece no próximo domingo, dia 25, no circuito de Goiânia. Para a temporada 2021, todas as provas da modalidade serão televisionadas na TV aberta e paga e também terão transmissão nas redes sociais da organizadora. As provas acirradas atraem a cada ano uma série de pilotos de renome e com projeções internacionais, como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Lucas de Grazi e Tony Canaan. O BRB trabalha ainda pela recuperação do Autódromo Internacional Nelson Piquet em Brasília. O objetivo é que o local volte a ser palco de eventos de esporte, lazer e entretenimento e que receba uma das etapas Stockcard ainda em 2021. Este é o cartão Stockcard Black do BRB, já foi lançado no aplicativo. Nós que somos clientes do BRB já podemos fazer a troca do cartão que nós temos. Por exemplo, eu tenho meu cartão Millenium Capital, que é esse que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. E eu posso trocar então meu Mastercard Black Millenium por esse cartão, no caso o Stockcard. Então eu posso trocar o meu por esse cartão. Lembrando que existe um tempo de período para solicitar, a cada três meses você pode fazer a troca do produto ou solicitar o produto caso seja aprovado. Então existe esse tempinho de três meses para pedir um novo produto. Então se você já pediu um cartão, por exemplo, do Flamengo por esses dias, tem que esperar dar três meses para solicitar esse novo cartão. Tem o cartão do Flamengo, quer trocar pelo Stockcard? Pode. Tem o Millenium Capital Black? Pode também. Tem o cartão da OB e quer trocar pelo Stockcard? Pode também. Então a troca da variante, quem determina é a análise de crédito do BRB. Portanto está aí para vocês essa novidade do novo cartão do BRB aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa novidade aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de ouro para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Bulekardes Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.